Olá, pessoal! Vamos resolver a seguinte questão. Prova por indução que 2 elevado a n³ é menor que 3 elevado a n², mais 3n mais 1, para todo n maior ou igual a 3. Vamos fazer essa prova por indução. O caso base é n igual a 3. Então, para n igual a 3, fica que 2 vezes 3³ é maior e 3 vezes 3² mais 3 mais 1. Então, aqui, 2 vezes 3³, 3³ é 27, então isso aqui é 54. E aqui, 3 vezes 3², 3² é 9, vezes 3 é 27. Isso aqui é 27, aqui mais 9, mais 1. 27 é 3 vezes 9, e 9 é 3 vezes 3. Então, 3 vezes 9, mais 3 vezes 3, 3 vezes 12, mais 1 é 37. Então, isso aqui é 37. E 54 costuma ser, de repente, por enquanto, 54 é maior que 37. Então, o caso base é válido. Aí, a hipótese, considerando a primeira forma da indução, é que se eu pego n igual a um certo k, maior que 3, Então, vale que 2 elevado a k³ é maior que 3k² mais 3k mais 1. Eu preciso aqui provar que vale, no meu passo indutivo, que 2 elevado a k mais 1³ é maior que 3k mais 1² mais 3k mais 1 mais 1. Então, o que acontece aqui? Eu acho que fica mais fácil para entender fazer o contrário, fazer o seguinte. Eu tenho 3k mais 1² mais 3k mais 1 mais 1. E aí, eu quero provar que isso aqui é menor que 2 elevado a k mais 1³. Então, desse jeito aqui, se a gente expandir cada um desses termos, isso aqui é igual a 3 vezes k² mais 2k mais 1 mais 3k mais 3 mais 1. Aqui, 3k mais 3, eu coloquei, eu fiz a distributiva aqui. E aqui, eu posso fazer a distributiva de novo. Então, isso aqui, por sua vez, é igual a 3k² mais 6k mais 3 mais 3k mais 3 mais 1. Eu posso juntar todo mundo. Então, aqui eu tenho que isso aqui é igual a 3k² mais 9k mais 7. Então, o que acontece aqui? Aí, eu gostaria de usar essa hipótese de indução. Para usar essa hipótese, eu gostaria que aparecesse aqui o 3k², 3k e 1. E aí, eu posso fazer ele surgir aqui. O 3k² eu já tenho aqui, então eu posso manter. E aqui, eu tenho 3k. Então, eu posso escrever o 9k como sendo 3k mais 6k. E por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu ganho esse 3k aqui, que é o mesmo que aparece aqui na minha hipótese de indução. Eu estou fazendo essa manipulação aqui justamente para poder usar a minha hipótese. E aí, o mais 7 também, né? Eu tenho aqui só mais 1. Então, vamos aqui pegar o 7 e separar ele. Então, 7 é 1 mais 6. Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo justamente 3k² mais 3k mais 1. E o resto aqui, né? Sobrou umas coisinhas aqui, né? Sobrou 6k e sobrou quem aqui? Sobrou 6, tá? Beleza. Agora, eu vou aplicar a minha hipótese de indução aqui. O 3k² mais 3k mais 1 é menor que 2k³. Então, isso aqui é menor que 2k³, tá? Que é a minha hipótese de indução. Então, isso aqui é menor que 2k³, mas sobrou um trembolo aqui, né? 6k mais 1, tá? Aí, a gente tem um pequeno problema aqui. A gente tem o 2k³ e a gente tem esse 6k³. Onde eu quero chegar? Eu gostaria que esse pedaço aqui, 2k³ mais 6k³, fosse menor que 2k³. Mas agora, o que é 2k³? Vamos ver o que é 2k³. Vamos agora fazer uma sessão de rascunho, né? Vamos ver aqui. Isso aqui é, se eu expandir para o notável, é 2k³ mais 3k² mais 3k mais 1, tá? E, por sua vez, isso aqui é igual a 2k³ mais 6k² mais 6k mais 2, tá? Agora vem a hora que a gente tem que fazer uma aposta e torcer para estar certa, né? Vamos ver o seguinte. Primeiro, observe que o 2k³ aparece aqui e aparece aqui. Beleza, tem um pedaço de 2k³. Então, eu começo a ficar meio feliz achando que eu estou chegando na solução. Mas eu tenho que analisar o que acontece com esse 6k³, né? O 6k³ é 6k³. Tá, eu tenho 6k aqui também, né? Eu tenho 6k. Só que aqui eu tenho mais 6 e aqui eu tenho só mais 2. Se aqui fosse mais 6, já estava feito. Eu já podia ter falado que isso aqui é menor que 2k mais 1³. Tá, então se com 2 não funciona, vamos majorar com uma coisa maior, né? Vamos matar uma barata com um tiro de canhão. Como que eu já ia fazer isso? Eu vou pegar esse 6 e falar... Bom, como o k é maior ou igual a 3, claramente o 6k² é maior que 6, tá? Então, qual que é a lição que a gente tirou desse rascunho aqui, né? Para eu falar que isso aqui é menor, para falar que 2k³, mas 6k mais 1 é menor que 2k mais 1³, falta só eu falar que o 6 é menor que 6k². Ou menor que 6k² mais 2 também, né? Para deixar mais bonitinho. Então, vamos voltar aqui. A gente, do início, provou... Eu provei que 3k mais 1² mais 3k mais 1 mais 1 é menor... A gente chegou aqui, né? Que isso aqui é menor que 2k³ mais k mais 6. Agora, a gente quer chegar aqui, tá? A gente quer chegar nisso aqui. Então, a gente vai escrever aqui de trás para frente, né? A gente sabe que a gente quer chegar aqui, mas a gente precisa escrever isso aqui. Tenho 2k³ aqui. Então, isso aqui, claramente, é menor que 2k³. Agora, esse 6k continua igual, mas o 6 é menor que... Vamos ver, aqui a gente já usou o 6k e já usou o 2k³. Mas o 6 é menor que 6k² mais 2. Então, isso aqui, eu sei que a gente está, na verdade, fazendo uma comparação até meio... Meio até grande, né? Claro que o 6 é menor que 6k², para a gente conseguir chegar na nossa demonstração do passo indutivo. Então, é por isso que 2k³ mais 6k mais 6 é menor que 2k³ mais 6k mais 6k mais 6k² mais 2. Que isso aqui é maior que 6, tá? E aí, por sua vez, isso aqui é igual ao quê? A gente fez aqui essa continha, que isso é igual a 2k mais 1³. Logo, eu demonstrei que 3k mais 1² mais 3k mais 1 mais 1 é igual a 2k mais 1³, ou seja, provei meu passo indutivo. É por isso que eu fiz esse passo aqui, para entender por que isso aqui é importante, esse pedaço que eu coloquei em preto. Porque é a parte do raciocínio, que é o que realmente fica mais escondido quando você leu uma demonstração, entender o raciocínio para desenvolver o problema, né? Que é mais o como pensar... ... ... Obrigado.